Bom dia, Fundo Dias Hoje estamos aqui no Tibaquém filmando a passagem aqui no Sisoque não tem essas ruas aqui só que no Tibaquém acho só que não aqui é aqui é aqui é bonito aqui é aqui para morar mas aqui não porque aqui é sei lá, porque aqui é a rua mais bonita que o Sisoque, é isso? Fala Espanhão porque o que você acha daqui do Tibaquém? a Bifida ainda é meio trilhão lá do Sisoque que é melhor aqui é muito movimentado mas o que é isso da rua? tem rua larga só que a rua é movimentada tudo né aqui é muito movimentado é muito é centro centro tem rua sempre que o Japão é ir do lado ali no Tóquio né então conceptivamente aqui vai ficar fica cheio é uma cidade vizinha né sei mais assim os detrás do Matinhos aqui é mais bonito que Sisoque? tem um cara bonito porque a cidade é uma cidade grande né tem um lugar assim muito bonito aqui pra poder se ver assim o exemplo é o Tokitawa os Katsuri que fizeram novo né e aqui essa rua o que você acha? não, aqui é bem diferente se você comparar com outros lugares quase assim né são os caminhos que vem ah agora aqui entramos numa rua que é tudo igual no Japão não é não parece que é tudo igual mas não é igual não rapaz só que não faz assim igual do Venu né só que não nossa olha uma loja de moto aí ó ah vamos ver o que precisa carregar lá sabe esse lugar que pega carrega açúcar lá ó ultimamente tá indo várias vezes lá hein estamos fazendo várias vezes na realidade sabe esse lugar que pega carrega açúcar lá mano estamos fazendo várias vezes na realidade É toda gente diferente que se soca, se soca é igualzinho, igualzinho, só tem coisa um pouquinho diferente, nada. Não, a gente já mora lá, então é tudo, não é novidade, né? Aqui, onde você passar, é novidade. Mas só que não. Ali, ó, tá vendo? Aqui, 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 toda a rua, toda a rua principal não tem estrada, não tem, não tem, de, 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 de casas assim, me sei assim, aqui do outro lado tem, mas aqui do outro lado é, é, dentro de uma cidade, alguma coisa assim, né? Não é só daqui. Não, mas a gente, é, acho que é um, é uma, é o, 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 aqui, ó, assim, muito, 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 assim, muito diferente que do, 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 do os monamos aqui. Eu, assim, eu, assim, muito, muito, diferente. Igual aí, aqui, nunca vi. Aqui é mais aberto, aqui é, comercializado escrito aqui é, a linha dos americanos aí, exato. Porque é separado aqui, ó. Separado ou... Essa coisa é separado aqui? O Cisroca não é assim, né? Ou o Javião é assim no Cisroca? O que é? Uma coisa assim. É, cada cidade tem umas coisas, né? Original, né? Vai, 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 vai. Vamos saber por que é isso aqui, ó. É, aqui fica... tem aquelas casas... Aquelas casas assim que... Só as minicas que podem entrar aqui, Eduardo. Aqui por perto tem... Base aérea americana. Não tem, não. Onde tem? Mais ou menos aqui por perto do Cisroca... No Tóquio. Ah, é da Flora do Saitama, lá. A gente passou uma vez lá. E eu não vi. Eu tô dormindo. Eu tô dormindo. Ah, você tá dormindo? Eu acho que você vai voltar lá. É, Tom. Mas eu tô dormindo. Eu sou babaca. Bate nele. Vamos cá. Um hotroco esportivo ali. Um hotroco novo. No, novo. É o velho que é o hotroco velho. Aquele... Treninho... Com aquele... Laita de... 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 De 180, tá lá. Vamos entrar aqui. Já estamos chegando. Um lugar aqui é pra... Carregar. Não sei se você vai carregar ali. Vai carregar aqui. Não sei onde você vai carregar. Vai carregar. Vou desligando agora. Que... Que aqui vai... 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 Não sei com os carregamentos. Você pode ficar aí esperando.